Fica tão silêncio, eu de 89 até 90 Fica tão silêncio, eu vou pegar aqui Então, vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele assistia bastante coisa, né? Porque já cadeirante, já ficava em casa, trabalhava em casa. Sim. Além da aposentadoria, que era só impostado, chama, né? Sim. E ele acabou, me apresentou na época, Bear Grylls, foi nessas, sei lá, os primeiros lá. E de lá pra cá eu fui me interessando, fui conhecendo. E aí... E aí... Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Fogadilha é espetacular. É. Como se fosse uma área dessa aqui. Digamos assim, aí o guarda... Fazer o que, né? Tá bom. Acabar não. Aí, Robson. Bati essa. Poxa, essa. Vou guardar com carinho. É de coração. Poxa, irmão. Como se fosse... Obviamente que, né? Sei que se tu for fazer uma coisa assim, tu vai fazer muito mais bem feito, mas... Não, aqui é... Ah, querendo. Podia comprar um tecido. Obrigado.